O que é que ele tem que eu não tenho Se lhe convencer é tão fácil assim Mas amo tanto e não vou me vestir Estou preparado, seja como for Vou cumprir a proposta que ele fez Nessa briga não quero ser um perdedor Se ele der carinho eu me dou tendura Se ele der afeto eu lhe dou a canção E se for dinheiro eu barro no bravo Para não perder o seu coração Se ele vender eu dou liberdade Se ele enxudar o pranto eu lhe tiro a dor Já estou disposto a lhe dar minha vida Para não perder essa merda É impossível haver um monte chamado por três É impossível haver um monte chamado por três Você me esqueci Você me esqueceu Agora querida Chegou sua vez Receber um tempo Tão divertido Entre dois amantes Estar com você No mesmo instante Pensar que o outro Tu me fez Não querida Não querida Não Amor A três Assim não consigo Já estou sabendo Que pensa em outro Restando comigo Uma mulher e dois homens É impossível haver um monte chamado por três Eu vou partir nessa hora Fique com ele agora Viver em três não é fim E dá Se eu pudesse te contar Por meu sogro Noite de linha Se eu pudesse Onde estás Ao teu lado Eu voltaria Faz um ano Que eu choro Noite de linha Faz um ano Que eu padeço De saudade Vida minha Faz um ano Que eu padeço De saudade Vida minha Vida minha Vida minha Na estrada final, vou morrer e não posso parar Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar Mas o tempo secou minha estrada e o cansaço merolinou Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou